Bom dia, Vicentinho! Bom dia! Chegou tarde em casa ontem, né? Juntar com o Franco foi o máximo. Nossa, aquele homem é um charme só. É, você acha? Quem não acha, né, Vicente? Aquele homem lindo, grande. Aquela barba por fazer, aquelas roupas sempre elegantes, muito finas. Tá! Já entendi. Você ficou encantada mesmo com ele, né? Claro, vai ser ótimo trabalhar com ele. Ainda bem que ele não faz o meu tipo. Ah, não? Ah, não. Eu gosto de homem mais normal, assim, magrinho, baixinho, carinha de neném, meio tímido. Ah, é? Aham. Pena que eu nunca encontro ninguém, assim. Opa, é que... Ai, eu parei da Carla pra ele. Ah, tá. E aí, como é que foi? Ele achou ótima a ideia, mas ele disse que por enquanto não dá. Não, por quê? A tua irmã é linda? Você acha? É, de família. Ah. Bom, ele falou que é porque ela estuda em período integral, o curso é puxado. Ele sabe porque a filha dele também estuda lá, né? É, verdade. Eu não tinha pensado nisso. Que bom que o Franco pensou. Vicentinho, Vicentinho, onde você anda com essa sua cabecinha? Pois é, nem eu sei. Ô, Vicente. Hum, sim. Você não tá atrasado? Ai, então corre. Corre, corre, que eu também vou correr porque mais tarde eu tenho sessão de postes e eu preciso cair em copas. Ent甚麼? Tchau. Invitei. Gr CRY. Cuidado. 10.